Estamos aqui no nosso Bagaceira Chique. Eu já lembrei agora que eu tenho que falar pra ativar o sininho, botar as notificações, porque hoje eu tenho uma pessoa que eu sempre gostei de entrevistar. Tenho certeza que vocês vão curtir comigo, então não esquece de compartilhar com os amigos, sininho, essas coisas todas que eu tenho que fazer em podcast, sabe? Porque agora eu já estou começando a entender que tem que falar isso no começo. Eu estou aqui que ele está rindo de mim, né? Roberto Jus, tudo bem, querido? Oi, tudo bom, Lu? Que prazer estar aqui com você. Isso aqui é novidade, tá? Eu estou aprendendo a fazer com você, com os meus... Um podcast? É, você é meio inexperiente com o negócio de microfone, né? Não, microfone a gente entende, microfone eu seguro bem, mas é que é uma plataforma diferente e engraçado que parece ser a mesma coisa, mas não é. E pegou bem, né? As pessoas acompanham, os podcasts estão crescendo muito, eu gostei do Bagaceira Chique. Você é mais bagaceira ou você é mais chique? Eu não sei, você que diga, né? Eu acho que você é chique, você é super chique, aliás. Mas deixa eu te falar um negócio, assim, pra começar, eu sempre tive curiosidade de perguntar da sua infância, porque você é um cara tão bem resolvido, tão inteligente, eu quero entender se isso vem desde cedo, se é aquela coisa que nasce a genialidade ou se você realmente conquista. Como foi a sua infância? Primeiro, obrigado pela genialidade. Ah, mas não dá, para que você não sabia, né, agora. Não, não é isso, mas é... Não, na verdade, assim, eu sempre fui muito curioso. E quando eu faço palestra pra jovens, eu falo, se você quer ter diferencial, você tem que criar um repertório. Repertório é tudo aquilo que você consegue guardar dentro da tua cabeça. Porque hoje em dia, com isso... Eu não lembro de nada. Hoje em dia, com isso aqui, ó... Não é nem falar de memória, tá? Diz o tamanho dessa letra, pelo amor de Deus. É, porque essa é a minha idade, né? Hoje em dia, com isso aqui, as pessoas acham que é suficiente pra você ter informação e buscar no Google. Então, você vai numa entrevista de emprego, o cara vai te fazer uma pergunta, você vai consultar o Google, ele contrata o Google, então não gostou, né? É verdade. Então, eu sempre falo, repertório. Então, uma coisa que acho que foi o grande diferencial na minha vida e me ajudou muito a ter sucesso nas coisas, foi o fato de eu sempre ser muito curioso, desde pequeno. Sempre perguntando o porquê das coisas demais. Será que ela criança chata? É porquê, porquê, porquê? Porque é uma família com a boca. Não, aí fui crescendo, continuei com o porquê, porquê, porquê. E aí, na fase de estudar, é porquê, porquê, porquê. Então, ajuda muito isso. Porque você vai alimentando, né? E quanto mais repertório você tiver, a tua visão se amplia, né? Você começa a enxergar as coisas diferentes. E aí, se você perguntar pra mim, os grandes homens do mundo, porque os grandes sucessos que tiveram, os grandes inventores ou empresários, ou seja o que for. De Leonardo da Vinci ao Steve Jobs, a quem for, né? Os caras que revolucionaram a vida da gente. Qual é o diferencial dos caras? É a visão. Eu acho. Eles enxergam alguma coisa que a sociedade está precisando, alguma coisa, alguma oportunidade que alguém não está vendo. Sim. E pra você enxergar tudo isso e pra você ter sucesso na vida, você tem que ter conhecimento. E não aceitar o não, né? Porque na vida, eu acredito que a gente quer fazer as coisas. Ah, não, não dá isso, não dá aquilo. Não. Porquê que não dá, não é? Aí é outro departamento. Aí se chama a determinação, né? Eu sempre fui muito determinado. Mas isso acertou na mosca. Isso a gente sabe. Esse é um diferencial. Eu queria fazer acontecer e ir atrás até onde pudesse. Isso não é insistir no erro, porque a dificuldade é enorme, né? Quando você vai começar alguma coisa na vida, as dificuldades são muito maiores do que qualquer outra coisa. Ou você não tem capital. Os empecilhos, né? Ou você não sabe como fazer. Ou você não tem equipe. Você não tem... Uma série de dificuldades. Então, pra você fazer acontecer essa garra. Os americanos chamam de drive. Tem que ter um drive danado pra você ter sucesso na vida. Então, se você juntar o conhecimento com a determinação, você começou a construir algo de grande sucesso na tua vida, né? Mas você era bom aluno quando você era pequeno? Eu era razoável aluno. Não era ruim. Não era mal. Eu não me dedicava muito, entendeu? Então, eu pensava o seguinte, que eu acho que o jovem tem que pensar assim. O cara vai pra escola ou vai pra faculdade. Já que você tá lá, porra, presta atenção, entendeu? Não quer ficar brincando com as pessoas do lado, ou daydreaming, ou... Fica isolado do mundo. Não. Presta atenção. Porque se você prestar atenção, você não precisa estudar em casa tanto, entendeu? O cara que não presta atenção, depois chega uma prova e fica desesperado pra fazer as coisas. Essa era eu, essa era eu, com certeza. Desesperado pra fazer as coisas. Então, não pode. Porque era muito mais fácil. Então, eu usava isso. Eu não era nem a turma do fundão. Eu queria te perguntar, você era a turma do fundão? Não era a turma do fundão, mas também não era o primeiro. Então, eu tava ali na intermediária, no centrão ali. Não, não me falo sobre isso. Mas você criava caso, tipo assim, que não tinha um rolo. O povo olhava pra você ou você saia fora? Não, enrolo em que sentido, sozinha. Tipo, às vezes tem briga no colégio, aí só... Não, eu participava. Eu sempre fui muito liderzinho, sabe? Sim. Líder da turma, sempre querendo impor um pouquinho o meu jeitinho. Isso era meio chato, né? Aí você não fica tão simpático com as pessoas, porque você tá sempre querendo liderar as coisas. Mas já era um estilo. Sim. Era um estilo. Eu tava sempre querendo inventar alguma coisa. Eu tinha trabalho, eu queria liderar. Ah, você é aquele líder. Escolher as pessoas, aquela coisa, né? Sim, líder. Eu já tava meio empresário-estudante, né? Mentalidade de líder, né? Uma coisa que você... Isso você nasce com isso, entendeu? E não é nada errado. As pessoas falam, ah, mas eu não tenho... Não tem importância. Muita gente que foi só executiva a vida toda e ganhou super bem. Conseguiu construir uma vida sólida, tranquila. Não precisa ser obrigado a ter estilo, diria. Se todo mundo fosse líder, quem ia fazer o resto do trabalho? É verdade. E teus filhos são bons alunos? Meus filhos, olha, é uma surpresa muito grata pra mim. Meus filhos tiveram um conforto muito grande, graças ao que eu pude dar pra eles a vida toda. E nada subiu na cabeça. Todo mundo é bom, né? O Ricardo, hoje um executivo, eu sou sócio dele, uma empresa de tecnologia, que faz realidade virtual, realidade aumentada, o Estúdio Árvore, uma empresa que é a única empresa brasileira que a Meta já contratou pra fazer. A Meta é a empresa do Zuckerberg, né? Sim, sim, sim. A ex-Facebook, que agora chama a Meta. Contratou pra fazer uma série de trabalhos. A empresa tá nos Estados Unidos. Ela é brasileira, mas ela tem a série dela em Delaware, nos Estados Unidos. Então, esse vai ser o Unicórnio, eu tenho certeza. Que legal. O Ricardo realmente tá indo muito bem. E você vê, é um cara que só quer trabalhar, que não sei o que, ele não tá nem aí com coisas materiais e tal. A Fabiana é uma, hoje, influenciadora. Ela é uma graça. Junto com a minha mulher, elas são grandes influenciadoras, né? Trabalha super, bastante, assim, bem dedicada à vida dela. Uma menina que todo mundo que conhece, ela sabe. Sim, ela é mesmo. A Luísa mora nos Estados Unidos, se formou lá em Boston College. E hoje tá numa startup de games, eu sou sócio dela lá também. Eu investi no negócio dos filhos dela. A Fabiana não precisou porque ela é influenciadora. Não tem uma empresa que precisa investir, mas os outros eu ajudei. Mas, resumindo, todos muito centrados, muito focados, trabalham. Não teve aquela moleza. Não tem problema. É, teve assim, vou buscar, eu vou pescar. Meu pai não precisa me dar o peixe, entendeu? Ele só me ensinou a pescar, é o que eu fiz. E quando você era criança, você levou alguma chinelada de pai e mãe? Na época, os pais batiam, sabe? Principalmente, minha mãe não. Minha mãe era aquela mãe super protetora, sabe? Você era o filho dela, que ela era apaixonada. Filho caçula. O caçula. De olhinho, bonitinho, cabelinho. Sabe o que ela falava pra mim? O que ela falava? Isso é muito curioso. Minha mãe falava, você é muito mãe? A gente sempre fala o seguinte. Eu queria ser tão bonito quanto minha mãe acha que eu era. Eu queria ser tão rico quanto meus amigos acham que eu sou. E tão bom de cama quanto eu acho que eu sou. Se eu fosse essas três coisas, é maravilhoso, né? Seria bom. E a minha mãe falava assim, você tem idade, você é dois ou três anos mais velho que a Carolina de Mônaco. Você é um príncipe. Húngaro. A gente era húngaro, né? Aí ela falou assim, minhas pais eram húngaros, vieram para o Brasil, imigrantes húngaros. Eu nasci aqui no Brasil. Você tem que ir pra Mônaco pra conhecer a Carolina e casar com ela. Pra casar com ela. Pelo amor de Deus, não preciso da princesa de Mônaco pra mim. Era tão maluca na cabeça dela, tadinha. Que pra ela isso era o mínimo que eu mereceria. Eu acho justo. Agora tem uma, a gente já vai chegar lá. Eu tive várias, né? É, na quinta princesa. Na quinta princesa, óbvio. E você então levou chinelada do pai? Depois do que? Desculpa. Chinelada foi do pai? Não, então. Era cinto, não era nem chinelada. E o que acontece? Eu batia na minha irmã, que era só dois anos mais velha que eu. A gente brigava, batia. Eu ia dormir cedo. Quando meu pai chegasse, eu já estaria dormindo. Aí não podia bater a criança dormindo. Porque ele, o xodózinho dele era a minha irmã. Eu tenho duas irmãs mais velhas. E eu era o xodó da minha mãe. Então você pesteava a irmã. Ou eu ficava do lado da minha mãe pra ele não bater, que ela não deixava. Ela não deixava. Mas na época é diferente. Hoje em dia, se você parar pra pensar, já há bastante tempo pra cá. Bater em criança é o maior erro que possa ter. Ou você não pode bater no amiguinho, mete a palmada na criança. Não, não tem encaminhamento. Violência não educa. Eu não gosto. Tem o menor sentido. Nem gritar, não adianta. Não adianta. Tem que explicar com o gás. Eu sempre falo forma e conteúdo. Se você tiver forma de dizer as coisas, o conteúdo passa. Isso com a tua mulher, com os teus amigos. Você começa a gritar com a tua mulher, com o teu marido. Ninguém mais já não ouve. Acabou. Perdeu a razão. Você não quer nem saber o que tá falando. É isso aí. Então eu aprendi isso com a maturidade, sabe? Porque eu saia gritando muito no passado, né? Que era sempre muita ênfase. É, que a gente tá muito empolgado. Ah, mas não pode. Tem que ser com... Não, a ênfase você não pode perder. Eu acho que a gente tem que ser essa pessoa com essa energia. Posicional que você pensa. Mas coloca direito, né? Tudo tem forma pra dizer. Quando você era criança, você imaginava que você ia ser uma pessoa de tanto sucesso como você é hoje? Que você queria? Porque eu vejo assim, tem filhos... Eu tenho dois filhos, né? O Lucas e o Lourenço. Eu conheço dois. O Lucas é mais amor. Não que ele não queira, mas o Lourenço já fala, nossa, eu quero trabalhar, eu quero ser rico, eu quero ser melhor. Ele tem essa coisa dele. Eu olho e falo, continua assim, né? Você tem que fazer as outras coisas também. Mas você vê que o drive da pessoa... Ou tem ou não tem? Você tinha isso? Eu tinha muito. Eu queria muito fazer alguma coisa que marcasse meu nome, sabe? Eu falo assim, eu quero deixar... Porque acho que o legado que você deixa não é o patrimônio que eu construo. Não é os filhos. E os filhos, né? Não é. Mas é algo que você deixou pra sociedade, entendeu? Sim. Então eu sempre achei que eu... Graças à TV também, que me ajudou muito a poder espalhar minha voz num programa que ajudou muito as pessoas. E até hoje encontro os órfãos do aprendiz. Do aprendiz. Que falam... Porque os outros programas eu fiz mais pra me divertir, na verdade, né? Mas esse programa deixou um legado pras pessoas. Muita gente se inspirou em fazer e virar empresário. Muita gente se inspirou em entrar na publicidade, que era o meu ramo na época, né? Porque já não tô... É, você era sócio de uma agência incrível. Era dono da agência, né? Incrível. É, eu montei um grupo de comunicação que foi o líder de mercado durante os últimos 17 anos, porque eu fiquei no negócio, era o número um do mercado. Você é criativo? Não. Mas as pessoas eram? Eu sou empresário da publicidade. Se me der um pedaço de papel pra eu fazer um anúncio, eu choro. Não sei fazer. Mas você sabe contratar pessoas pra fazer. Mas são as pessoas pra fazer. Você não é obrigado a saber fazer isso. Você tem a cabeça do empresário, né? Eu sou homem de marketing, de comunicação, isso eu aprendi a fazer. Mas não pra fazer anúncio. Nesse primeiro programa de televisão, então você queria deixar um legado na sociedade. A gente sempre pensa nisso. Desde pequeno eu pensava assim. Você pensava nisso. Já tinha essa visão, né? Porque você era o príncipe da mamãe, né? Então ela tinha orgulho quando você fazia as coisas. Nossa, muito. Nossa, ela era aquela... Não, olha que ironia do destino, Lu. Acho que eu nunca contei isso pra ninguém. A minha mãe tinha essa coisa, né? Eu brincava. Isso eu já contei em palestra, mas o que eu vou te contar depois eu não tinha contado. Ela ligava todo dia pra mim pra saber, tem conta nova? Falei, mãe, publicidade não é assim, que nem pão quente na padaria. Todo dia tem conta. Desligava o telefone. Dizia o seguinte, tem conta nova? Mãe, pelo amor de Deus, me atrapalha todo mundo. Sabe, já ficava irritado com ela. Aí ela atendia o telefone e dizia, não vou falar de conta nova. Não tem conta. Quando tiver, eu te aviso. Depois ela faleceu, eu perguntei, por que não toca o telefone pra me perguntar se tem conta nova? Como eu adoraria, né? Não é. A gente critica a coisa. A intenção dela era maravilhosa. Era feio que o filho tá crescendo. Falei, mãe, tem muitas contas boas aqui, eu não preciso toda hora de conta nova. Não tô perdendo nenhuma. E quando tinha, você contava pra ela? Não, e quando tinha, ela ficava feliz da vida, que conquistamos isso, conquistamos aquilo. E ela achava que eu tinha que ser artista de cinema. Então ela falava, do mesmo jeito que ela falou que eu teria que casar com a Carolina de Monaco, ela falava que eu tinha que ir pra Los Angeles, pra Hollywood, pra fazer... Falei, mãe, eu não sou ator. Eu não quero. Eu tô muito bem atrás das câmeras. Eu não quero ir pra frente das câmeras. Mas não é que em 2004 a Record me convida pra fazer um programa de televisão? E ela viu? Ela viu? Ela tava viva? Então, olha o que aconteceu, que louco. Não, ela tava viva. Tava. E aí, na época, eu fiz um... Antes de começar a TV... Ia começar a fazer a TV, não tinha feito ainda. Eu tinha sido convidado pra fazer um teatro amador. Lá no Hebraico, a gente fez uma peça amadora beneficente. Você fez? E ela foi. E eu acho que eu fui uma porcaria de um ator na peça amadora. Ela amou. Meu Deus, ela chorava na peça. Aí, no dia seguinte, ela teve um coma. Ela teve uma embolia em casa. Ela teve um coma. Ela ficou dois anos em coma. E a gente põe o aprendiz na TV pra ver se tal vez... Porque ela ficou vegetativa. Dois anos. Depois ela viu a peça. A peça ela viu. Gostou. E no dia seguinte, eu até liguei pra ela. Ela me ligou de manhã. Logo em seguida, ela me ligou pra dar parabéns, porque ela ficou toda orgulhosa e tal. E aí, depois, ela não me viu na TV. Ela não viu virar o artista que ela queria que eu ficasse. Muito louco isso. Mas ela viu a peça. Algum lugar, ela tá vendo. Ah, pecinha amadora, ela viu. Ela ficou feliz da vida. Ficou feliz da vida. Tava na primeira fila. Tava, tadinho. E você, então... Você tinha vontade de ser ator, ser atriz, ser apresentador? Não, ator nunca fui, né? Nem quero ser. Mas apresentador, sim. Você foi o primeiro, assim, que chegou impactando mesmo, assim, de empresário. É, quando a Record me ligou, Lu, eu... Primeira reação foi... Isso é televisão, pelo amor de Deus. Não fala assim, hein? Não, na época, né? Eu pensava que fazer televisão, nada a ver. Tava super ocupado. Minha agenda era aquela agenda horrorosa, né? De nove da manhã às nove da noite, cheia. Como é que eu vou parar pra fazer televisão? Um programa desse exige três, quatro meses de dedicação grande, né? E aí... Mas aí, quando eu comecei a ver... E eu conheci um pouco o programa do Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? É, sim, muito bem. E eu falei, mas esse programa é interessante. O programa de business é um programa... Tem tudo a ver. É corporativo. Pô, isso aí dá exemplo pras pessoas, tal. Isso pode ser uma coisa... Aí começaram a me falar. Comecei a falar com os amigos, todo mundo. Todo mundo falou, meu, deve ser muito legal, tal. Tinha essa vaidade, né, de TV. Não era por isso. Os roteiros, entender o que vai acontecer, como a Record ia produzir isso. Tinha liberdade de botar minha mão na história. Então, não era uma coisa que eu tinha que fazer mecanicamente. Sabia que, por exemplo, o programa era muito real. Então, assim, não tem participante com mais audiência que o diretor pede pra você não demitir. Sabe aquela coisa de se meter no... Não tem roteiro. Ah, entendi. É tipo aqui, a gente vai... Só tem uma estrutura. Entendi. Tipo aqui, eu tenho umas pistas, mas a gente vai. Tem uma estrutura. Depende da pergunta, você vai fazendo outra. Óbvio. Você tá livre pra fazer. Eu tava livre pra fazer o que eu quisesse no programa. Isso era muito importante. Claro que me pediam pra ser muito duro. Eu não sou aquele cara que... É isso que a gente vai perguntar. Eu não acordo de manhã demitindo o cachorro. Tá demitido. Não faço isso, né? É fácil pra você demitir alguém? É difícil. Mesmo no programa, onde eu não estou tirando o emprego. Eu estou tirando a possibilidade de eles terem um emprego comigo. É diferente. Mas, se você tá demitido, é tirar o sonho do cara. Se inscreveu contra 200 mil pessoas que se inscreveram. Aí chega lá, o cara perde. É muito difícil. Porque passa um tempo com a gente lá e é muito difícil. Vai transando na hora que vai... Acabou. É, exatamente. Exatamente. É, exatamente. Tá aí na hora... Parou. Aí dá um balde de gelo na pessoa, né? E ficam frustrados, tadinhos. Mas faz parte do jogo. Era difícil? Faz parte do jogo. Era difícil. Te dá aquilo... Me dava. Me dava uma dor no coração. E eu não podia demonstrar isso. Todo mundo achava que você era super durão. Chefe imbacável. É isso. Nossa, mas eu saí de lá e sofria depois. Assim, pensar, nossa, coitado dessa pessoa e tal. E, às vezes, e eu não sou perfeito também, né? E eu achei, tem vezes que eu me arrependi. Tem vezes que eu acho que eu devia ter tirado um e tirei outro, entendeu? Então isso aconteceu. Não muitas vezes. Porque eu me embasava bastante com o desempenho dos caras. Não só naquela sala de reunião, mas tudo que eles tinham feito no programa, né? Você observava, você realmente levava em consideração. É, mas sempre tem aquela coisa, mas será que no outro não era melhor? Talvez aconteceu já. Mas, enfim. Então esse programa me deixou... Aí eu comecei a fazer o programa, depois quis fazer outras experiências na TV. Aí que eu gostei da TV. Aí gostou, né? Aí a mosquinha mordeu, eu gostei. Aí fui fazer outras coisas. Eu fui... Eu saí da Record. Porque a Record tinha um contrato comigo na época, que era um contrato por obra, né? Sim. Era o aprendiz. Certo. Era super bem e tal. Mas não era por dinheiro que eu tava fazendo, que meu negócio era muito maior que isso. Eu ia falar assim, não precisava disso. Mas tudo bem, mas também é bem-vindo, né? Você trabalha. Claro, claro. E aí o que acontece? E as pessoas... Ah, mas você alavancou seus negócios. Eu já era maior do Brasil quando entrei, né? Certo, certo. Então não mudou nada. Não é que... Já era super grande, era super boa, então não tem... Enfim, aí eu fui convidado pelo SPT pra ir pra lá. E aí fui fazer um programa que eu amei fazer, que chamava Um Contra Cem. Não lembro se tinha 100 pessoas num painel. E era de perguntas e respostas. Não, mas assim, quem não lembra, entra no YouTube que vale a pena. O programa era sensacional. Eu mais amei fazer. Você amava. É muito inteligente o programa. Um cara tinha que derrotar 100 pessoas. Nossa. Então assim, com perguntas e conhecimentos gerais. Então era muito divertido. Nossa, eu ia... Eu nem ia me lembrar da primeira. Parecia o painel hoje daquele Canta Comigo, que o Rodrigo Faro faz. Sim, sim, sim. Um monte de... Parecia o painel de 100 pessoas. Era tecnologicamente super interessante. Programa caríssimo de fazer. Isso eu adorava. Por isso que não durou tanto, né? Era muito caro de fazer o programa. Você podia bancar você com a tua agência. Não, mas enfim. Mas aí depois eu fiz o Top or on Top, aquele das maletas, né? Sim, sim. Aí voltei pra Record, pra fazer um talk show que eu amei fazer, chamado Roberto Justo Mais. Eu me lembro disso. Era todo domingo à noite. Eu amava entrevistar assim, fazer, mas só que era tema, não era pessoas. Eram pessoas, mas assim, qual é o tema de hoje? Hoje o tema é política. Então eu vou chamar dois políticos, vou chamar um de um partido, outro de outro partido. Hoje o tema é religião. O que foi? Religião não podia. É, uma bafa. Isso eu não podia lá. Hoje é o tema, qualquer tema. Aí o que eu fazia? Eu fazia uma matéria externa sobre o tema. Eu ia pra externa, fazia externa sobre o tema. Aí depois voltamos pro estúdio para a entrevista com as pessoas, entendeu? Era muito legal, eu adorava fazer aquele programa. Você gostava? Porque programa de televisão tem um certo desdobramento, né? Tem demora, requer. Não, não, mas foi muito. Foram quatro anos e dava uma bela audiência. Dava sete, oito pontos, seis pontos. Onze e meia da noite, meia-noite, domingo, dá seis, sete pontos. Era bastante, né? É, é bastante. O aprendiz dava mais. Mas hoje em dia mudou tudo esse negócio de audiência, TV. Nossa. Quem assiste TV hoje não é a mesma pessoa, mas na época era diferente. Você assiste TV? Não, só assisto jornal e futebol vivo, porque não tem opção, né? Ou assisto na TV, o resto eu só vejo o cabo, né? Só vejo o streaming e fico nas séries, nos filmes e tal. TV aberta não assisto mais. Aí depois eu fiz o... Aí me convidou, aí me liga, eu tô de férias. Lá, lindo, cheiroso. Primeiro eu vou fazer o aprendiz de novo. Aí fizemos o aprendiz de novo. Fizemos o retorno. O aprendiz do retorno? Eu conheci, o retorno era o seguinte, não era o meu retorno, era o retorno das pessoas que foram muito bem no programa, mas não ganharam. Como todo mundo merece uma segunda chance. A repescagem. É tipo a repescagem. E aí que eu conheci de volta, aí que eu encontrei com a Ana Paula. Eu tinha acabado de me separar da Tice, da Chene Piena. Sim. Não tinha nem um mês e pouco que tava separado. A Ana Paula entra na minha sala porque o meu diretor falou, convida esses ex, e ela tava na lista. Sim. E ela tinha acabado de mudar pra São Paulo alguns meses antes, né? Tinha terminado a faculdade dela de Direito, que ela é advogada e tal. Sim, é esperta. Só que ela tava fazendo, ela era modelo, essas coisas, ela tava nesse campo, ainda não era nem influenciadora. Aí entrou. Aí entrou na minha sala. Ela mesou e tombei. É, a mesou tombou total ali. Tombou a mesou. Eu vou convidá-la pra fazer o programa, né? Imagina, convidei, né? Aham. É, o programa, dois programas. O programa aqui, o programa. Você chamou na cara. Ao invés de ganhar o programa, ela ganhou o apresentador. Ah, foi bom. Aí tamo 10 anos juntos, sabia? É isso. 10 anos. Nossa, eu fiquei... Só pra terminar a sequência. Daí, aí eu fui fazer a Fazenda. Gente, a Fazenda é verdade. Nada a ver comigo. Fiz duas sequências da Fazenda e fiz duas vezes Power Couple também. Gente, você não é Power Couple. Tudo que a Adriane, que também é minha ex, tá fazendo agora. As duas. Não, vamos com calma. Não, você na Fazenda era hilário, porque não tinha muito a ver. Não, mas não foi ruim. Não, não foi ruim. Mas é que não tem graça pra mim, entendeu? Ficar lendo TP, ficar naquele inferno, naquele moedor de carne aquilo lá. Lá em Tapicirica da Serra, horas e horas e não sei o quê. Difícil. Pra ficar fazendo... Eu não curto, né? Nada contra esses reality shows de... Não, é legal. Mas é... Tem que gostar, tem que gostar. Eu não gosto. E o Power Couple? Power Couple me divertia bastante. O povo transando lá no quartinho. Aquilo é engraçado, vai. Aí é legal. Power Couple era legal. Mais bagunçado. Era um formato divertido. Fiz duas vezes também. Então, toda a experiência de TV eu tive nessas... Então... E aí cansei, sabia? Aí fui fazer na Band. A Band me convidou a fazer mais duas sequências. Aí fiz o aprendiz... Como é que chama? Dos influenciadores, né? Fiz na Band. Mas a Band também foi mais difícil, né? Porque o nível de audiência da emissora é bem mais baixo. Sim. É mais difícil você ter sucesso lá. Aí falei, chega de TV. Não quero mais. Cansado, cansado, cansado. Tô com alguns convites aí pra fazer alguma coisa em negócios. Mas não em TV aberta. E você se assistia? Eu assistia. Você se assistia? Claro, porque pra você se aperfeiçoar, você tem que ter um olho muito crítico do que você faz. Sim. Então eu quero olhar exatamente o que eu tô fazendo. Como é que foi? Principalmente o aprendiz, eu curtia muito ver. Porque muita coisa que eles estavam fazendo no programa, eu não tava junto. As provas, as coisas e as recompensas e tal. E eu queria assistir como é que foi. Pra ver como é que ficou. Então era legal. Agora, já que você entrou no... Assim, na... Na vida pessoal? Exato, no assunto da vida pessoal. Você teve... Eu tava vendo cinco... Eu não tinha muito o cara. Você tinha cinco ex-esposas? É isso? Cinco? É isso? Você casou cinco ex? Eu tô no quinto casamento. Então. Então quatro e uma atual. São cinco casamentos. Isso, isso. Gente, mas gostou de casar, né? Eu falo isso. Se um amigo meu que casou uma vez só, tá quarenta anos casado, ele gosta mais de casamento? Ou eu gosto mais de casamento? Ah, eu acho que ele. Eu como ele. Eu não acho que ele. Não casou de novo, não repetiu. Você não repete o que você gosta? Ah, eu repito. Então, eu gosto de casamento mais que ele. Porque ele não repetiu. Ele tá traumatizado. Eu quero fazer. É, eu fiquei um pouco traumatizada. Não sei se eu caso de novo, não. Vou te falar. Você casou quantas? Duas? Uma vez só o Marcelo, né? Ah, só o Marcelo. É, mas valeu por três, né? Porque a gente ficou casado bastante tempo. Você tá dez anos? Eu fiquei com ele doze casados, mas juntos uns dezesseis, né? Bastante tempo, né? É, bastante. Ah. Não importa ser feliz. Não importa o tempo. Ah, foi ótimo. Maravilhoso. Tá feliz, tem que ficar. É, isso aí. Maravilhoso. Bom, aí cinco casamentos. Cinco casamentos. Eu casei a primeira vez com vinte e cinco anos de idade e a Sasha, minha esposa que você conhece, a Alessandra Crisma, ela tinha dezessete. Ai, que bebê. Eu tive que ter a autorização dos pais pra poder viajar. Você é o Papa Anjo? É, e não pude ir no cassino quando viajamos pra Europa. Ela é criança. Eu queria jogar em Monte Carlo, não pude ir no cassino. Mas apaixonou por ela? Como é que foi isso? Ah, foi fulminante. A gente ficou seis meses namorando e já casamos. O Jus tem isso quando olha, apaixona? Ah, eu sou um pouco assim. Aí fiquei dos vinte e cinco aos trinta e quatro. Fiquei nove anos com ela. Quarenta anos agora, tá? Esta semana. Olha só. Nossa, loucura. O meu vai fazer vinte e quatro, a bafa. É, e a Fabiana tem trinta e seis. Aí eu separei dela, conheci a Gisela. Logo depois? Logo depois, um mês e meio depois com a Gisela. Gente, você conhece todo mundo. Eu nunca fico solteiro quase nenhum tempo. Aí conheci a Gisela, aí ficamos juntos oito anos. Não teve festa de casamento, mas fomos morar juntos. Tivemos a Luísa. Essa é a minha filha querida que mora em Nova Iorque. Sim. Aí a Luísa vai fazer trinta anos esse mês e eu tô indo pra lá pro aniversário dela. Sim, a gente conversou, é. Aí depois terminei com ela. Aí fiquei solteiro uns dois, três anos. Aí quando eu terminei com ela, eu tive em seguida a Galisteu. Calma. É, Galisteu. Eu tô vendo que eu não vou poder namorar com você, que você só pega loira, né? Ainda bem que você já tá casada. Nada, a Gisela é morenaça. Aí pegou uma morena? Morena, cabelo preto. A minha filha, a Luísa, é morena de cabelo preto. Ai, não sabia disso. Eu não me lembro dela. Nem castanha, é preto mesmo. Eu não me lembro dela ter o cabelo preto. A Luísa é mais castanha. A Gisela é cabelo preto, minha ex-mulher. Depois eu te mostro a foto. Me mostro a foto. Aí ficou quanto tempo com ela? Aí fiquei com ela oito anos. Tá, aí separou, ficou dois anos. Aí a Galisteu. Aí eu conheci a Galisteu. Como é que foi isso? Aí foi aquela coisa fulminante. Eu me lembro da capa de caras, todo mundo de branco. Lembra aquilo que pegaram um paparazzo de vocês, de branco, os dois, depois do casamento? Me lembro daquilo. Tenho aquilo na minha cabeça. Me lembro. Aí ficamos dois anos, na verdade. Pessoas acham que é menos, né? Mas tem quase dois anos. A gente namorou um pouquinho, aí fizemos uma bobagem de casar, porque não tinha nada a ver. A gente era muito diferente. Ela falou uma coisa muito legal. Ela foi outro dia no... Ela é gente boa, né? Ela foi outro dia, até no ar agora. Ela foi no Fab Talks, e minha filha tem um podcast, né? Aham. Que eu já fiz com ela. A filha tá indo muito bem no podcast dela. E ela levou a Galisteu. Deve estar indo melhor que eu, que sabe fazer esse negócio do sininho, mandar. Então não sei nem falar isso direito, mas tudo bem. O povo gosta. Aí a Galisteu falou pra ela, assim, que a gente era muito imaturo. E ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. Quando você casa... Assim, a imaturidade... Eu não era tanto. Eu já tinha 43 anos. Mas ela... Eu era nova. E ela tava meio no entusiasmo, tal, não sei o quê. Ela tava naquele auge de carreira. Tinha acabado de sair do... Aí teve Sena. Depois teve aquele rapaz lá no Rio de Janeiro. Qual que era o outro? Que ela namorou. Agora esqueci um cara de gente boa pra caramba. Foi político, inclusive. Foi deputado. Ah, qual que foi esse? O Júlio Lopes. É o Júlio... Gente, o dono de faculdade. Gente boa, meu amigo, querido. Hoje casado com aquela moça muito querida. Bom, enfim. E aí eles tiveram junto depois dele... Ele é dono de faculdade, né? É, dono de faculdade. Aí depois dele veio... Vim eu. Então, assim, ela... Aí ela tava no entusiasmo. Tinha 27 anos, 28 anos. Nova. Aí fizemos esse casamento que... A gente era muito diferente. A Vi gostava de jantar 2 horas da manhã. Eu janto 8 horas da noite. Sou eu essa. Eu sou todo caretão. Eu gosto das coisas mais certinhas. Era toda... Toda fora. Não tô dizendo que tem que estar certo e errado. Mas ela é super descontraída com as coisas, tal. Até que hoje em dia... Não tão metódica, né? Eu era muito metódico. Eu era muito metódico. E você sabe que eu acho que você tá mais flexível. Porque quando eu te conheci, você era super metódico. Até na postura. Hoje você tá mais... Não, mas assim... Você vai amadurecendo as coisas. Eu assim... Sabe o que acontece? Eu sempre fui muito perfeccionista, né? Eu imagino. E muito exigente comigo mesmo e com as coisas. Quando eu percebi que o mundo... Depois de um tempo que você amadurece, o mundo é imperfeito. Ah, opa! E as pessoas, e a gente também, e eu também. Tudo, é. Eu comecei a relaxar com isso, entendeu? Não adianta querer que meus funcionários façam tudo como eu acho que eles têm que fazer. Muitas vezes acham caminhos melhores do que eu teria feito. A hora que eu percebi isso, eu comecei a delegar melhor. Eu comecei a relaxar mais, entendeu? Na vida também, pessoal. Não adianta. Tudo bem. Eu sou todo mauricinho. Mas eu casei com uma patricinha. Minha mulher é toda patricinha. Ela é uma graça. Eu acho maravilhoso. A gente é assim. A gente é todo... A casa perfeita. A gente gosta de se arrumar. A gente gosta de estar certinha. A casa tem que estar perfeitinha. A filha é linda. Tudo certo. A gente gosta disso. Mas não no nível, sabe, desesperador. Como era antes. Na hora que eu estava com a Galisteu, ela é totalmente zero... Relaxed. Nossa, ela se vestia... Ela se vestia no brechó, entendeu? Sim. Ela é zero patricinha. E outra coisa. Ela fumava cigarro, né? Porque eu sou super contra isso. Então, são coisas que eu não dava. Eu tentei fazer ela parar, não consegui. Engraçado, esse negócio de cigarro é uma coisa que pega, né? Eu também não consegui namorar com ele. Eu também não consigo. Com fumante é impossível. Eu também não gosto. Hoje em dia, já tem menos... As pessoas já não... Não, agora eles fumam aquele negócio eletrônico. Eu acho horrível aquilo. Também odeio aquilo, gente. Mas tudo bem. Não parece, ah, o cara é chato, que exige. Não é, mas são certas coisas que é difícil, né? Não fede. De conviver. E a gente tinha, então, quando você tem... Você nunca experimentou cigarro? Esse negócio de diferentes se atraem, eu sou super contra. Eu acho que se atraem as pessoas parecidas. Eu e minha mulher atual somos muito parecidos. Um monte de coisa. Então, a gente gosta das mesmas coisas. Sim. Então, é muito legal. Claro que ela tem também os gostos dela, mas é muito parecido comigo, entendeu? Sim. Então, isso é muito legal. Pra você não ter atritos, né? Porque com o tempo... Porque senão não consegue fazer as mesmas coisas. Com o tempo você não consegue desenvolver a relação. Porque começa... Você joga aquela pessoa lá em cima, nossa, idealiza ela, né? Aí, quando você vai travando o contato com a realidade, de como a pessoa realmente é, aí que você vai saber se vai gostar ou não, entendeu? Então, eu prefiro sempre me surpreender atualmente do que ficar jogando a pessoa no pedestal. Expectativa e realidade, né? Exatamente. É isso mesmo. Tá, então a Galiceu separou, vocês ficaram amigos, né? Foi legal, foi uma paixão avassaladora, rápida, os dois. E depois, do meu jeito que começou, terminou. Tá, aí você separou e... Aí, noivei com a Eliana. A gente esquece a Eliana na história. Mas é porque eu entrei no meio artístico e conheci as pessoas, entendeu? Não, olha que louco. Eu tinha me separado da Galiceu e fui num evento na casa do Otávio Mesquita, figura. Gente, o Otávio. É, ele fez um jantar e tal e a Eliana tava lá sozinha. E eu tava lá sozinha, a gente começou a conversar. Quanto tempo depois? Quanto tempo depois? Ficamos quase dois anos. Não, quanto tempo depois da Galiceu? Quanto dois, três meses depois. Tá, então o negócio é alguns meses depois já vai. É, sempre já. É, sempre já tô carente, já me apaixonei. Já vai. Aí foi bem legal, a Eliana é uma menina bem legal. Esperta, hein? É, essa é. Focada, esperta, essa menina eu admiro, viu? É, tem muito valor. Acho a Eliana incrível, eu observo. Não, tem muito valor, é uma menina família pra caramba. É, e veio de baixo, né? Lutou por cada degrau, essa é esperta, essa. Aí acabou também não dando certo, também. Ficou com o tempo? Tinha algumas diferenças importantes, ficou quase dois anos. Então deu certo, dois anos já foi. É, namoramos, dois anos. Maravilhoso. Tentamos até noivar, né? Acabamos não noivando, acabou, esvaziou, acabou. Aí fiquei sozinho, só namorando mais algumas meninas um tempo. Você era pegador nesse momento sozinho? Não, eu nunca fui assim, eu nunca gostei muito de balada, em coisa. Primeiro que eu não bebia álcool, então pra mim eu gostava de jantar fora, sabe? E onde que pegava as minas? Onde que eu conheci, então? Eu conheci, na época, alguém sempre apresentava. Gozado, né? Porque não tinha internet, não tinha internet em 2000. Não, nem me fala. Para pra pensar. Eu tava lá, eu tava lá. Como é que eu vou entrar? Hoje em dia você sabe tudo da pessoa antes, sabe mais dela do que ela mesma. É, você levanta. É só pesquisar. Não tinha, então a pessoa, ah, tinha uma mulher que você vai adorar, que ela é isso, que ela é aquilo. Não tinha... Arruma a foto, como é que eu vejo? É, manda a foto. Por fax. Ou vai no risco, né? Ia no risco. Mas tudo bem. E geralmente iria em jantares e com a casa de amigos que eu conheci. A mulher é uma mulher que você não acha bonita e você fala, nossa, esse é blind date. Você chegou num... Imagina se você... Uma vez eu tive, mas eu tinha uma técnica. Qual que é a técnica? A técnica é assim, se o blind date fosse bacana, eu ia num restaurante bem legal. Aham. Se não fosse, eu ia numa pizzaria na zona leste da cidade. Mas você via quando você chegava na porta pra pegar. Mas eu não podia deixar de pegar. Aí pegava, jantava, batia papo, tal, brigado, até logo deixava em casa e nunca mais aparecia. Você fazia reserva em dois lugares. Eu não tinha celular pra ela te procurar, entendeu? Só tinha fixo. Só era mais fácil. Não, fixo, gente. E você imagina que tinha fixo nessa época? Só fixo. Não tinha celular. Você vê, ele era conhecido no jantar na casa do Otávio. Sim. Várias pessoas você conhece assim, nas festas, nos eventos sociais. Aí você conhece. Aí pede o telefone. É isso que eu queria falar. A cantada. Justos na cantada. Me conta como é que você passa uma cantada. Eu lembro mais, há tanto tempo, né? Tá, mas você passou uma cantada, por exemplo, na tua esposa. Qual que era a cantada? Você só falou... Na Paula? Na de agora. Então, na Paula. Na Paula foi assim. Ela entrou na minha sala. Eu fiquei encantado. Aí comecei a conversar. Ela falou que eu passei a reunião inteira falando da minha separação. De ter que ser separado. Daqui a pouco... Pra dizer que eu tava solteiro. Não, eu tô solteiro, tô solteiro. É, porque as pessoas não tão informadas. Se bem que no nosso caso era porque com a Tice na TV e eu na TV, o assunto saiu e explodiu. E aí as pessoas falavam que eu tinha separado porque ela tinha feito o quadradinho lá. Não, eu juro. São umas coisas... É tão engraçada essa internet. Eu ia te perguntar isso. E aí hoje em dia falam... Sabe o que falaram outro dia? Falaram outro dia que eu exijo que minha mulher acorde maquiada. Enquanto isso, ela não pode olhar pra mim. Não, juro. A gente dá risada. É, é uma piada. Das bobagens que as pessoas falam. É muito bom. Sabe por quê? Porque eu dou entrevistas, as pessoas interpretam diferente. Eu sempre falei assim, ó. Eu falei assim. A gente, pra permanecer a chama acesa, pra você manter a relação interessante, você tem que ter intimidade total na hora H. Na cama, intimidade, não pode zero de... Tudo tem que ser muito íntimo, todas as fantasias, realize tudo o que você quiser. Fora dela, é um pouco de cerimônia. Deixa a tua mulher se arrumar e pega... Deixa ela se arrumar e só veja ela quando ela estiver pronta. Não precisa ver com o bob na cabeça, com o creme na cara. Não precisa. Não é mais legal assim? Porque quando você tá namorando ou tá pra... Pintando cabelo. Você não vai buscar a pessoa em casa e ela não vem pronta? Você não precisa ver a cena. E eu também. De manhã eu corro, passo um listerine antes de dar um beijo da minha mulher, sabe? Normal. Mas as pessoas não cuidam dessas coisinhas. E que vai passando o tempo, vai se volumando a rotina e essas coisas vão destruindo aquele encanto. Sim. Quando eu falei isso, já escalou pra ele pega e ela se arrume de manhã pra ver ele. Se maquia. Imagina, primeiro que a Paula... Vai pegar a Ana de banho. Não, e que as pessoas não conhecem, é uma personalidade... Ele é brava, é. Mas é uma alemãzinha brava. E comigo tem que ser brava. Porque se não, eu volto em cima. E não é na hora certa, na hora errada. Da forma errada. Então assim, não pode. Então ela tem uma personalidade que eu tenho que pisar em ovos o tempo todo e como eu vou falar com elas coisas. E é a mesma coisa que ela é comigo. Mas isso é bom. É. Entendeu? Porque você toma cuidado. Você respeita. Respeito e admiração. Duas características mais importantes da relação. O resto pode até não se dar tão bem. Mas se você não... Perdeu o respeito, perdeu a admiração, esquece. Vai pra outro. Então o Xaveco não era só... Não, o Xaveco era sempre... Eu fui muito... Eu sou bom de papo, né? Slábia. Eu sempre fui bom de papo. E eu sempre... Assim, eu sempre sinto... Dependo do interlocutor, né? Quem é o moleque que está conquistando. Sim. Aí você sente um pouco, né? Qual é a... Já faz estudo. O assunto interessante que pode surgir. Aí vai tateando. Vai ouvindo. Vai falando. Eu nunca fui muito entrão, assim. Sabe? Até demorei mais do que precisava pra dar o primeiro beijo. Sabe assim? Que é legal. Porque a ver que você não é cafajeste e tal. De um lado, tem mulher que gosta. Já na primeira vez já quer. Já pega logo. Então, eu já não gosto de mulher que é muito fácil, assim, na primeira vez. Muito atirada. Ah, não é legal. Porque... E eu falo isso pra... Tem amigas nossas que eu conheço que são meio atiradas e estão sozinhas. Entendeu? Porque se entregam muito fácil. O homem adora a conquista. Então, criar um pouco de dificuldade. Não sair logo na primeira vez. Não ficar mandando mensagem. Não ficar cobrando o cara se não ligou de novo no dia seguinte. Sabe essas coisas? Sim. Deixar um pouco de mistério. Isso é muito importante. Tanto pro homem quanto pra mulher. Mas pro homem, acho que até mais. O homem gosta de ter um pouco de dificuldade. É ali que a mulher pega o cara. Quando é muito fácil. Ah, não dá valor. Até no casamento, tem que dar um... Também. No dia a dia. Tem que estar sempre de um jeito que o cara te respeite e queira. Eu preciso disso. Isso me alimenta, entendeu? Incrível isso. Tudo que dá muito a meu mercê, a minha facilidade pra mim, eu já vou larguando. Já vai. Então, já perdeu a graça. Take it for granted. Já tenho. Acabou. Até logo. Obrigado. Então, o cara engorda, barriga, se larga. Não tá nem aí, porque a mulher não tá nem aí. Aí, os dois jogam a relação pra fora, entendeu? Aliás, muita piada foi feita porque você é super vaidoso. Isso é o que falam. Eu não sei se é verdade. Existe isso? A vaidade natural, eu acho que é super boa. Porque você se cuida. Eu tenho... Vou fazer 68 anos. Aliás, tá super... Quanto? 68 agora, dia 30 de abril. Sério problema de saúde. Não parece. Você imagina o quanto eu sofri aqui um pouquinho, né? Poder ter envelhecido mais, né? Mas... Não, mas tá bem, viu? Tô bem, graças a Deus. Acho que você... Falaram que você é 62, a gente errou, tá? 68. Eu nasci em 1955, só se você fazer conta. 30 de abril de 55. Eu não sou boa de conta, mas tá do cinto. Não, e eu vou fazer 10... Eu vou fazer 8 anos de casado com a Paola, porque a gente casou no dia dos meus 60 anos. Nós tomamos 10 anos juntos, como eu te falei, mas 8 casados. Nós casamos no dia dos meus 60 anos. Quando eu fizer 70, se a gente ainda estiver junto, que eu acho que vai pelo jeito que tá indo, nós vamos comemorar 10 e casar. Daí eu vou fazer uma festa gigante. Você me chama, hein? Nós vamos casar de novo. Vou te chamar. Faça questão. A gente vai casar e vou fazer uma festa de 70 anos, que é uma festa gigante. Agora que eu passei por esse percalço, eu vou ficar mais feliz de ainda fazer 70, né? Bom, eu tô com várias perguntas. Bom, vamos então falar o que a gente fala. Eu ainda pulei a Tice, o negócio quadradinho de 8. Daqui a pouco a gente vai ter essa questão da... Se quiser matar esse assunto, 2 minutos, da Tice. É, fala. É, eu queria entender. Ridículo. Para as pessoas acharem que um casamento termina. É isso. A Tice teve... Eu sempre fui um cara que, assim, ó... Isso é uma... Para mim é uma máxima importantíssima. É uma forma de pensar e de viver. E eu não gosto de ter controle de relação de pessoas, entendeu? Assim, eu preciso que a mulher tenha sua independência. Eu preciso que ela produza, traga assunto para mim. Então, o que acontece? A Paula hoje é uma mulher livre. Ela foi agora, passou 15 dias na Europa, nas duas... Tanto em Milão quanto em Paris, porque ela é para ela importante. Ela vai bem, viu? Na semana de moda e tal. Assim, eu não sou ciumento. Não tenho nada a ver. Você tem orgulho. Não, muito orgulho, entendeu? É assim, eu sempre falo para os homens. Não queira ficar... Quanto mais longe você deixa o teu amor ir, mais rápido ele volta para você. Deixa aí. Não fica amarrando a pessoa. Uma mulher como você, que é realizada... Ai, eu amarro todo mundo. Não, mas... Então, tá errado. Mas tá errado. Sabe o que acontece? O homem também não gosta. Eu não gosto de ser sufocado. Agora, para isso, o que você precisa ter? O respeito da sua mulher. Ela sabe o marido que ela tem. Então, eu posso ir onde for. Eu posso estar no meio de 20 mulheres. Eu não vou fazer nada. Outra coisa. Eu olho para mulheres. Eu me sinto atraído. Por exemplo, uma mulher como você, me atrai. Uma mulher linda. Morena. Qualquer mulher linda atrai o homem. O cara é mentiroso. Mesmo porque eu tenho esse anel do dedo, não quer dizer que eu não estou vivo. Sim. Uma coisa é a seguinte. Como eu vou olhar? Sim, claro. Como eu vou fazer? Eu vou desrespeitar a minha mulher? Vou ficar olhando? Não. A pessoa... Eu posso até ter desejo, mas a mulher não vai perceber. Sim, aquele olhar... Porque eu não vou desrespeitar. Não vou ficar tirando linha, sabe? Essas coisas que a gente chamava de tirar linha na época. Essa é a minha época. Você ficava olhando olho para o olho, né? Tirando linha, você nunca ouvi. Então, fazia com respeito. O que eu falo assim, é a liberdade que a pessoa tem que ter na relação. É um grande segredo. As pessoas não conseguem. O ciúme é a pior coisa do mundo. Isso não é ciumento. Zero. Eu não tenho como aumentar um pouco o ar-condicionado, não. Pode ligar aí o ar. Pode ligar aí o ar. Eu não estou aguentando. Eu não tenho calor, acredita? Eu não tenho frio. Eu não tenho calor. Não sinto calor. Ah, você não tem calor, né? Não sinto calor, acredita? Era uma briga quando eu era casada, né? Porque ele andava... É, vai, manda, manda, manda. Inclusive, eu estou até com um negocinho aqui para botar, porque o convidado vai ter calor. Nossa, a hora que eu entrei aqui, fiquei tão feliz. Tá gelado. E eu falei, nossa, que frio. Você da entrevista, tem uma lareira embaixo. Um pouco apareceu, eu coloquei no casaco de pele aqui. Não, mas posso falar. Mas vai, vai, vai. O convidado tem que ser feliz. Bom, eu acabei de reclamar do calor no estúdio, mas... Você reclamou. A nossa... Eu já estou aqui. A nossa anfitriã... Eu morro de calor. Espera aí que eu estou falando com o pessoal de casa. A nossa anfitriã não tem calor. Então, ela desligou o estúdio com essa luz na minha cara. Começou a chegar a 50 graus, eu reclamei. E é muito engraçado, porque olha o que você está fazendo. Sabe o que acontece? A teoria é o seguinte. Vocês mulheres realmente têm uma sensação de temperatura diferente de homens, né? Só que contra o frio, dá para se defender. Você concorda? Dá. Dá para botar um frio. Na cama, você põe um pijama de planela. Sobe o edredom, é. Você põe edredom, cobertor. E contra o calor? Arrancar minha pele, eu consigo? Não consigo. Pode ficar pelado aí, é verdade. Mas pelado não tem o limite. Está calor pra caramba, suando. É verdade. Não consigo fazer nada. Então, para mim, o ar-condicionado é uma das melhores invenções da humanidade. Certo. Quando eu conheci a Paula, eu cheguei para ela e falei, Paula, duas coisas que eu quero contar. A história de uma resposta que ela falou e do que eu falei para ela sobre isso. Falei, Paula, eu já tenho 50 e poucos anos. Eu tinha 50. Estamos falando de 10 anos atrás. Eu tinha 57. Eu tinha 57 quando eu conheci. 58. Ia fazer 58. Paula, eu tenho 57 anos de idade. Para eu me relacionar com uma mulher agora é o seguinte. Eu preciso contar algumas coisas que não vão acontecer na minha vida. Primeiro, eu não vou ter mais filho. Eu já tenho quatro. Primeiro. Tá. Segundo, eu não quero mais cachorro na minha casa. Porque o cachorro acha que o meu tapete é privado. E eu não quero casa com cachorro. Eu sempre tive. Terceiro, o ar-condicionado vai estar a 18 graus para dormir. Frio ou inverno ou verão. Certo. Quarto, controle remoto na minha mão quando eu assisti televisão. Nossa, que horror. E eu tinha cinco. Peraí, qual era a quinta? Então, cachorro. O ar. O ar. Filho. Controle remoto. O filho. Não sei se tinha mais um. O que aconteceu? Um ano depois. Cachorro. Ah, não. E eu não quero mais morar junto. Então, a gente pode fazer o seguinte. Nossa, imagina. Porque eu quero ter espaço, as minhas coisas e tal. Então, assim, se a gente for casar um dia, juro, vamos comprar dois apartamentos. Isso para o outro. É cada um mais. Justo. Que é a melhor coisa. É mais moderno, mais interessante. Aí, ela falou... Tá bom. Legal. Ótimo. Pouco consciente do poder que vocês têm, né? Sim, sim, sim. E como a gente é bobo, né? Corta para um ano depois. Cachorro. Morando junto. Dois cachorros. Fazendo xixi, não. Grápido. Filha. Não foi um ano depois, um pouco mais. Grápido. Aí veio a Vicky. Essa graça. E sobrou o ar-condicionado. E o controle. O controle. Ninguém assiste a televisão. Ninguém assiste a televisão. O Flá pode ficar com os controles. Pode esquecer o ar-condicionado. Mas com muito protesto. O que que ela faz? Ela deita antes. Quando ela deita antes, eu vou lá, olho, tá 20. Eu vou lá, ponho 18. Aí fica essa batalha. Aí fica essa guerra. Mas ela já entendeu. Eu tinha que ganhar uma coisa. Uma coisa. O resto é tudo dela. Tô com dois cachorros em casa. A Nina e a Jade. Tô com a Vicky. Tá vendo? Você não queria filho? Tá feliz agora? Não. Falei, meu Deus do céu. É uma graça, menina. Não tanto com os cachorros. Apesar que eu gosto dela também. Gosta desse cachorro? Não, eu não gosto de cachorro em casa. Mas aí você se apaixona pelo bichinho. Não tem jeito. Fazer o quê? Gente, mas esse negócio de frio no quarto é típico. Toda mulher morre de frio. E o homem fica lá, né? Liga pra baixo. Tanto é que na hora da festinha, não pode ter a ligada. Não pode. Senão ela não vai ficar pelada. Ela vai ficar de baixo. Exatamente. Ela não vai ficar. Ah, esse argumento eu sempre uso. Não, sabe o que eu falo? Ela demora mais pra vir, né? Eu sempre uso esse argumento. Quando ela tá se arrumando lá, eu esfrio o quarto um pouquinho. Aí desligo o ar. Aí fica aquele ambiente gostoso. Aí tá tudo certo. Senão ela não tira roupa. Não. Não, não dá. O negócio pra tirar roupa é sempre fazer o seguinte. Tem que trazer no teu estúdio. Aí a pessoa tira roupa. Por isso que eu sempre fico pelada. Agora tá agradável. Não, eu vou te falar que é sempre briga de barilho e mulher. Porque você vai lá, aumenta pra 20, ele vai diminuir pra 18. Eu ainda vou encontrar uma mulher na minha vida, que eu não espero que não, porque eu não quero mais. Agora já tá aí. Mas que gostasse de ar-condicionado. Ela pode nem ser mais tão bonita, nem nada, mas ela gosta de 18 graus. É, então, eu não sei. Mulher quando é muito magrinha, eu acho que tem mais frio também. É verdade, verdade. Porque não tem uma, assim, é, eu morro de frio, gente. Camada de gordura. Eu morro de frio. Agora, então, falando da sua filhinha, a coisa mais linda, gente, parece uma bonequinha. E a gente vê muito essa questão de exposição na mídia. Eu tive um pouco de dificuldade de expor o Lucas, perdi tanto dinheiro, que eu me arrependo tanto até hoje. Aí eu falei, quando nasceu o Lourenço, eu falei, agora eu finalmente vou virar empresário. Não consegui fazer nada. Eu juro, eu tenho zero talento pra ganhar dinheiro com o filho. Mas eu vejo que é uma coisa normal. Mas o que você acha disso? Porque a sua filha já tem um seguidor pra caramba. É complicado. A Vicky virou, assim, uma coisa... Tem muito seguidor, né? Você tem uma ideia. Um milhão e pouco, não é isso? Não, ela não tem Instagram. Não, quem que tem um milhão e pouco? Ela tem... A Rafa tem um milhão e meio. A Rafa é Rafa. Mas não é? A Vicky fizeram um TikTok fake dela. Colocaram só vídeos dela. Tava com um milhão de seguidores no TikTok. Ai, que raiva. Mas não é nosso. Não é nosso. Nós derrubamos. Nós derrubamos. Conseguiram? Derrubamos. Não era mal, sabe? Stories da Paula e jogavam. Os stories que um dia acabam, fica lá o resto da vida no TikTok. Bom, enfim. Então, a gente... Assim, ela é um fenômeno, assim. As pessoas... A gente vai no shopping, a gente vai nos lugares, as pessoas param. A Vicky, a Vicky, a Vicky, a Vicky, a Vicky. Isso te incomoda? E muita campanha pede dela. Muita. Ela podia estar trabalhando que nem louca. Sim. E a gente não deixa. Deixa algumas coisas que a Paula me pede pra fazer. Vai fazer uma campanha agora é o Dia das Mães de uma marca. Sim. Tudo bem, então. Tô fazendo um pezinho de meia, guardando o dinheirinho dela, aplicando pra ela. E ela faz marca infantil, de roupa infantil. Mas a gente faz, assim, um ou dois, quando tem 40 pedidos, entendeu? Sim. Senão ela nem ia fazer outra coisa que trabalhar. Não quero. Falei, Paula, sempre o que eu quero é ela se divertindo nesse negócio. Ela é criança. Quantos anos tem? Tem três, quatro, né? Ela vai fazer três agora, dia 17 de maio. Pequenininha. Ah, meu filho faz 18 de maio. O Lucas. E olha o 17 de maio, que coisa louca. Olha que loucura. Em 17 de maio... Nós estávamos falando dela, lembra? Uhum. De 1920, nasceu Lídia Jussos, da Hungria. Meu dia. 17 de maio de 2020, 100 anos, exatamente depois, nasce Vicky Justus em São Paulo. Eu escrevi pra toda a família, lá do Einstein, quando nasceu a neném, eu escrevi assim, em 17 de maio de 2020, nasceu na Hungria Lídia Jussos, matriarca da família Jussos, exatamente hoje, 100 anos depois, nasce sua última neta. É a última neta. Não fala não, né? Porque vai que a Paula fala que vai ter mais filha. Como você sabe? Você pode engravidar de novo? Eu não. Não, a Paula, não. A gente não, a gente tá... Isso é um acordo. A gente? É um acordo igual ao ar-condicionado? Igual ao cachorro? Não, não. Ela topou ter um filho só. Porque eu não queria filho. Mas eu não posso deixar de realizar um sonho na mulher que eu amo. Claro, não dá. Nós combinamos ficar 5 anos sem falar de filho, pra gente curtir a vida, juntos, namorar, passear, viajar, passear sem filho, sem filho, sem filho. Chegou em 5 anos, ela falou, e aí? Eu vou ter filho com você ou sem você. Gente, ela é focada, hein? Eu falo com outra pessoa. Eu falei, vamos ter filho. Então, já que é assim, né? É, não, combinamos. 5 anos, ela cumpriu, nunca mais tocou no assunto. Ela é determinada, essa moça, né? Aliás, essa tua mulher, eu sigo ela no Instagram, tem um super, assim, ela inspira a gente. A gente conversou sobre isso. Porque eu viajava muito, quando eu tava casada com o meu primeiro marido. Primeiro, eu só tive um, né? Com o Marcelo. E, meu, eu vou te falar, eu acabo chegando no lugar, eu curto, eu não faço nada. Aí eu te perguntei, pelo amor de Deus, Roberto, como que ela faz? Porque ela sempre chega, ela está arrumadíssima, eu falo, mas como que ela faz isso? É, ela é uma indústria desse troço. Sabe o que ela faz? Ela vai antes, por exemplo, nós estamos indo para os Estados Unidos agora. Então eu vou anunciar da minha filha na Nova York dia 14. A gente vai passar em Miami antes que a gente tem em casa. Ela já que vai, né? Já que a neném ainda está numa idade que pode perder a escola. Tá, pode levar. Ela vai quarta-feira, fica três dias lá e leva o fotógrafo. Ela faz todos os looks da viagem, ela faz tudo o que ela precisa fazer, tudo direitinho. Vai ela e o fotógrafo, e o maquiador. Faz tudo o que os trabalhos... E maquiador, e maquiador. Ela tem sempre local. Ela não precisa levar. Ela arruma local, mas ela se maquia muito bem sozinha. Ela se produz muito bem. Ela tem um poder. Às vezes eu falo, tá mais bonita do que feito com maquiador. Ela não tem uma grande festa, uma coisa de um grande evento. E cabelo, porque cabelo é o mais difícil. Cabelo também ela se vira, sabia? Ela se vira. Mas enfim, então ela vai, mas quando precisa ela tem lá. Sempre nos locais ela contrata. Então ela leva o fotógrafo. Ela leva o fotógrafo. E as roupas todas. Faz as roupas todas, os trabalhos que ela tem que fazer, porque aí são ambientes diferentes, que é legal para as marcas Eu só faço aquele orgânicozinho. Ah, vamos sair para a jantada. Eu faço a fotinha. Eu faço não sei o que. Eu faço. Mas ela fica enchendo o saco? Não. Fez, fez. Ela não fica tipo, ah, tira uma foto aqui, tira uma foto aqui. Ela pede. Aí de mim o mau humor, se eu falar não vou fazer. Que pressa é essa? Ela é focada. Faz direito essa foto. Não, você pode olhar o trabalho dela. Não, é perfeito. É o que os clientes falam, sabe? Vou te falar, ela é perfeita. Com todo respeito às influenciadoras. Não, ela é perfeita. Mas as pessoas fazem, deixa, algumas são... Eu vou te falar, ela é perfeita. Ela é inacreditável. Não, e bonita. E faz o negócio detalhado. Então, eu estava querendo saber... E é difícil para mim como marido, porque ela quase não tem tempo para mim. Eu estou virando um vaso na casa. E outra coisa... Você gosta disso. Ela tem um fã clube tão grande, assim. Juro, a gente vai nos lugares, as mulheres querem tirar foto com ela, viajando, tira ela da mesa no restaurante. Ah, legal isso. Legal. E olha, sem TV, tá? Isso só na internet. Você vê que coisa louca. Então, ela leva o fotógrafo, faz tudo. Aí, quando você chega, meu marido... O trabalho pesado já foi. Tá. Aí, tem o... Isso é um acordo nosso, entendeu? Porque se não... Se não dá. Então, por exemplo, ela... Ah, você vai comigo para a semana de moda? Quanto tempo você vai ter para mim na semana de moda? Justo. Não, eu tenho desfile desse, desfile daquele, do Dolce & Gabbana, não sei o que, da Chanel, não sei o que. Ah, você tem. E eu? Não, não tem lugar para você no desfile mesmo. Então, não dá. É rar isso. Você sabe como é difícil, né? Sim. E ela está convidada. Marido com sorte. Eu vou comigo o quê? Ficar no hotel te esperando? Em alguma coisa que ela faz. Mas se você fosse, por exemplo, para a Capri, ela vai antes também com o fotógrafo? Sempre? Qualquer lugar que a gente for, não, depende. Aí depende. Mas ela sempre tem coisa para fazer, entendeu? Agora, no final do ano, ela saiu do ar por 11 dias. Ah, como foi isso? Ela nunca tinha feito isso. Aí ficou comigo, a gente ficou... Foi tão legal. A gente viajou juntos e a gente ficou... Você foi para onde? Não, foi nos Estados Unidos mesmo. A gente foi para Miami. A gente acabou de inaugurar um apartamento novo lá e tal. Então, era um momento muito legal. Ela queria curtir a casa e tal. Aí, sem foto nenhuma. Ela ficou longe das fãs. E conseguiu? E ela fica com medo de perder engajamento, essas coisas, né? Mas é normal, mas conseguiu. E foi bem para a saúde dela, porque... Claro, dá um descanso. O tempo todo ligado. Mas ela fica? Ela é aquela que fica olhando? Fica o tempo todo. O tempo todo. Eu estou na cama, vou deitar, ela está lá. Trabalhando. Fazendo, postando, vendo. Não, e é interessante que é uma mulher que tem um marido que pode prover tudo e ela ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Não precisa de nada. Meus presentes melhoraram, que você não tem noção. Altíssimo padrão. Ela é boa de presente? Ela é boa. Ela é muito generosa. Ela ajudou a família dela. Ela realmente merece. Está comprando as coisas dela. Não precisa de nada. Faz tudo. Ela está indo, ela está trabalhando e ela está fazendo o pé de meia dela. Ela fala assim, não é porque eu tenho um marido que pode prover as coisas. Eu acho tão legal ela construir o patrimônio dela sozinha. Uma orgulha. E para mim é um ponto de orgulho, porque ela está com você por interesse. Não, às vezes eu já tenho. Ganha dinheiro pra caramba. É, ela ganha bem. A receita dela está maior que a minha. Vou falar que ela vai bem, hein. Ela é realmente uma mulher... Ela é uma das tops do mercado hoje. Eu sigo ela e falo, nossa, eu tenho porque... Eu posso falar? Ela é obrigada a... Ela tem tipo de demandas que ela não consegue mais atender, tá? Então assim, tem muitos clientes que ela não consegue mais atender. Então ela não... E ela começou pequenininha, né? Ela começou pequenininha. Mas é muito focada. É focada, é? É determinada. Bicha danada. Você não tem noção. Eu não tenho mesmo. Alemã. É uma coisa... E brava com as pessoas. Tudo exigente, assim. Ela é querida com as pessoas. Ela não é... Não, mas ser exigente não quer dizer que você não seja querida. Entendeu? Não, e ela movimenta o negócio dos clientes. Vou dar um exemplo pra você. Coisa assim... Uma marca internacional. Eu não vou trazer marcas aqui. Sim, mas tudo bem. Fala uma internacional. Uma marca internacional que eu tinha uma mala com a gente. A gente foi no barco. Eu tinha barco. Ah, já sei a mala. É. Uma mala laranja. Sim, linda, mas eu lembro. Mas a foto que nós fizemos pra entrar no barco era orgânica. A mala arrasou. Não, eu fui na semana seguinte lá comprar um presente. O cara falou assim pra mim. Nós tínhamos 16 malas dessas. Foram todas. Em dois dias. Todo mundo queria a mala da Ana Paula. Nossa, a mala arrasou, né? E custa baratinho. Quase 20 mil reais. Ela comprou ou ganhou a mala? Não, essa tinha comprado. Sim, tinha dado pra ela. Comprou, comprou. Linda a mala mesmo. Hã? Linda a mala. Eu me lembro da foto. Eu me lembro da história toda. Você imagina. Então assim, ela dá um resultado inacreditável às pessoas. Porque ela é verdadeira. Porque ela fala, entendeu? Ela vende aquilo que ela compra. Tem produtos. Mas o que você não vai fechar com esse cliente? Não gosto. E ela leva muita mala pra viajar? Muita. Porque ela tem que levar as roupas. Daí eu também levo. Não, mas o fotógrafo pode voltar com as roupas também. Não, mas quem que volta? Quem pensa que se eu não... Eu volto antes, às vezes. Eu penso se não é eu que tô trazendo e levando. E quando eu fui, por exemplo, vou agora sábado. Ela vai me mandar, provavelmente, levar mais uma mala pra ela. É típico. Eu também faço igual. Ela viaja com um monte de mala? Ela viaja com um monte de mala. Você não briga, não? Não, mas ela é muito moderna. Ela sabe. Os looks dela estão tudo já programados, né? Eu não. Eu levo um monte de coisa pra depois escolher lá o que eu vou vestir. Eu também. Você também? Eu também. Aí fica três horas lá. Quem que vai fazer? Exatamente. Como é que eu posso decidir antes? Tudo look antes. Mas como? Ela sabe. Quem que decide antes? Não, ela sabe. Ela põe o look pra de dia, o look pra de noite, pra cada dia da viagem. Porque há 15 dias ela tem 15 looks diferentes. Gente, eu quero saber daquelas bolsas que ela tem. É você que dá aquelas bolsas de ferentérrimos. Antigamente eu dava todas. Agora ela tá comprando sozinha um monte já. Eu bava aquelas bolsas. É uma Birkin pequenininha, rosinha, amarelinha. Ela tem de todas as cores. Eu fico olhando e falei assim, gente, adorei. Não tem nem pra me ver. Você acompanha mesmo. Eu vejo. Que legal. Eu vou ficar muito feliz. Não, eu acho ela incrível. Porque esse negócio de internet não é tão fácil que parece. Eu vou te falar, não é. Eu pra fazer, eu tento fazer o story. Eu fico lá. O meu negócio é câmera, é microfone. Só que a gente teve que adaptar. Meu, pra fazer um story. Você teve que entrar nesse mundo. Você teve que entrar nesse mundo. Eu fico horas pra fazer. Aí eu olho ela. Ela é uma que eu olho e falo, meu, eu aprendi com ela. Porque o negócio é organizado e parece perfeito. Perfeito. Aí eu falo, gente, como é que ela faz isso? Os vídeos criativos, né? Umas coisas incríveis. E quem faz os vídeos? O fotógrafo faz os vídeos? Ela tem um cara especialista em vídeo e tem um especialista em foto. Então ela tem uma equipe. Ela tem uma dela que é empresária, tem uma outra assessora que ajuda muito. Ela tem uma equipe. Ela é profissa ali. Ela é. E o que que irrita a Paula? Tem que fazer direito as coisas. O que que irrita a Paula? De você. O que que irrita a Paula? Algumas coisas. Fala. Bom, assim, ela... Ela é brava? Ela é brava, né? É, e ela não gosta que eu seja bravo com ela muitas vezes, né? Normal. O que que irrita mais ela? Ah, sei lá, agora... Tá de boa. Ela é de boa. Não, não é. Ela fica irritada com algumas coisas. Então, assim, às vezes você tá... Uma discussão boba, alguma coisa, assim, e ela fica irritada, entendeu? Então, assim... Ah, por exemplo, ela é muito atrasada. Nossa, é minha irmã gêmea. Eu sou muito pontual. A gente sabe, eu cheguei pontual hoje, vai. Muito pontual. Eu cheguei antes de você, tá? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu sou muito pontual, né? Até falei pra tua assessora lá que eu ia chegar às 4h15, era um pouco de trânsito. Já avisei que era 4h22. Para! Você é quase um britânico. Sete minutos. Sete minutos depois eu tava aqui. Sete minutos. Cinco minutos foi atrás, tá? É, então, mas eu ia começar às 4h30 aqui. Sim. E eu já vim pronta. É só, né? Dá uma... E aí acabou. Aí ela não. Se eu marcar com ela, eu preciso dar uma mentida de meia hora antes, entendeu? Porque, assim, se eu falar temos jantar às oito, ela vai ficar pronta às oito e meia, entendeu? Sim, é semente meia hora. Isso é um problema. E aí tem desgaste, entendeu? Porque ela fica louca da vida que eu fico... Paula, vamos! Meu, essa mulher... Para de me chamar! Eu sei que tem que ir! Eu não tô pronta! Essa hora é pior. O maior desgaste é esse. Eu fico louco com os atrasos dela. Ah, mas mulher atrasa, né? Por quê que vocês atrasam? É porque a gente não planeja. Você tava fazendo cabelo e não deu certo. Aí a maquiagem, não sei o quê. Aí a roupa... Não, e começa mais tarde se arrumar. Fica lá fazendo as coisas e tal. Quando vai ver, já... Calcula melhor, pô. Vai ser arrumar mais cedo. O problema é que acontece 500 coisas. Eu hoje tava me arrumando pra vir pra cá. Aí o banco ligou que precisa de um negócio pro imposto de renda. Aí eu tenho que ligar pro banco que ninguém fala inglês. Aí você acaba pegando. Aí o filho ligou. Eu falei, gente! Vou atrasar pro Roberto Jus, pelo amor de Deus! É que as coisas vêm. E homem normalmente faz uma coisa por vez. Mulher faz 10. É verdade. Homem é analógico, mulher é digital. Nossa, aí eu tava com o banco na linha, o meu filho na outra, botando na mulher. Eu falei, gente, eu vou atrasar pro Roberto Jus. Vocês fazem 10 coisas ao mesmo tempo e atrasam 10 vezes mais do que nós. É isso. Roberto, você falou que você teve um problema de saúde e eu também acompanhei um problema que, assim, pra você com certeza vai ser fácil de resolver porque você é um homem determinado. Nada é fácil. É nada na vida fácil. Principalmente nesse campo da medicina onde nada é certo, né? Eu aprendi bastante, sabe? Eu sou um cara muito estudioso com as coisas, né? Fui atrás da fundo dessa história. Você teve câncer, né? Eu tive um câncer na bexiga que é totalmente atípico pra não fumante. 80% desses casos são de fumantes. 80%. E eu peguei em tempo e eu sempre falo e falo pras pessoas é check-up. Mas como que você abre na bexiga? Se eu tiver um câncer hoje em dia e pegar em tempo 90% desse tamanho, tá? É curável. 90%. Tem um caso ou outro muito grave, assim, mas em tempo. Se não for em tempo você tá perdido. Porque aí metástase aí complica toda a tua vida. Mesmo assim ainda é curável. Mas é mais complicado. Eu faço check-up cotidianamente muito, 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 muito e peguei um cistozinho. Na verdade era um divertículo. Um pólipo. Era um divertículo. Só que tava por cima, por fora e entrando, assim. E aí tinha um negocinho sólido dentro. O médico falou 99% de chance que quando tem sólido dentro do divertículo é coisa ruim. E o desespero? Nós vamos saber na hora. Então tem que abrir na hora. Aí tem o patologista na sala. Aí eles tiram. Eu vou lá olhar no microscópio. Aí eles tiram. Olham no microscópio. Vê a gravidade. E aí começam a tirar em volta tudo. Até chegar no que eles chamam de margens limpas. Chegaram nas minhas margens limpas. Daí eles tiraram os linfonodos. Olha que louco. Você tem também. Nós temos 60 e tantos linfonodos aqui que são por onde vocês fazem aquela drenagem linfática. Sim, sim. Que aperta devagar. O corpo refaz os caminhos da água. Mas tiraram todos os meus pra ver. Porque seria o primeiro caminho. Que ia pra lá pra... E tava tudo limpo. Aí foi a melhor notícia. Mas... Linfonodos limpos. Tá. Margem limpa. Porque como ele tava fora pode ter vazado alguma célula pro sangue. E aí daqui seis meses, um ano, dois anos pode aparecer alguma coisa. Então fizemos um tratamento que ele falou vou te fazer quatro ciclos só de quimioterapia pra matar qualquer coisa que possa estar... Que a gente não sabe. O inimigo invisível. Sim. Você não tem mais tumor. Não tem como atacar. Não precisa de rádio. Não precisa de nada. Não é só preventivo. Ele é um invisível. Invisível. Então é um tratamento preventivo. Você tá se defendendo de poder voltar alguma coisa. Só que eu não aguentei o tratamento. Ah. E toda a força física que eu tenho. Nossa. É difícil, né? Eu nunca bebi álcool. Nunca? Nunca bebi. Nem cerveja. Eu não vou nem perguntar se você já fumou maconha porque não deve ter fumado. Não, droga. Álcool, cigarro. Eu tô fora. Eu só tomo água. Nem refrigerante. Nada. Mas nem o champanhe? Nada. Odeio. Odeio álcool. Não é porque faz mal ou bem. Porque socialmente pode até beber. Eu não gosto da bebida alcoólica. Então quando eu era jovem ia pra um lugar na época um gin tônica e um suco de laranja por favor. Onde eles punham o gin tônica? Na minha frente. falou pra mim, Roberto, quando eu falo que 80% é fumante e os outros 20% não existem? Então você caiu no 20%. Existe os 20%. É claro. Você caiu no 20%. Por quê? Questão genética. Aconteceu. Questão hereditária. Minha mãe, a família toda. Minha mãe e irmãs. Todo mundo tinha câncer de seio. Então a família tinha um pouco essa coisa. O homem, pra mim, poderia vir na próstata. Podia vir na bexiga. Bom, enfim. Não conseguiu fazer a químio? Não aguentei o tratamento da químio. A minha creatinina foi pra 2,7 que é uma das medidas mais importantes. O normal é ter um. Eu ia ter uma insuficiência renal grave ali. Eu ia me ferrar muito. E aí o médico falou, não, vamos parar. Parou. Aí vamos pra imunoterapia. A imunoterapia, eu aprendi muito sobre ela. É o tratamento mais moderno que existe e é o que vai acontecer no futuro. No futuro, não vai ter mais quimioterapia. Como funciona isso? Porque a químio, ela mata tudo. Mata o que é bom e o que é ruim. Tudo. Mata teu cabelo. Tinha caído o cabelo, agora voltou. Tá cabeludo já. Não, voltou, porque eu parei com a químio. Não, parei em novembro. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abriu. Já faz cinco meses. Vai voltar mais ainda. Vai ser cabeludo, né? É, eu tenho bastante cabelo. A imunoterapia é o seguinte, esse remédio que eu tomo chama Nivolmulab, é um remédio americano e só tem nove anos. Você pergunta, por que já não foi direto pra isso? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Por que não tem longevidade nesses remédios? Então, assim, como ele só tem nove anos... Não tem estudos de 20 anos. O mais antigo que alguém tomou. Então, você não sabe como é que tá no futuro o efeito dele. Porque não conseguiu estudar isso. Mas ele estimula seus leucócitos, suas defesas do seu organismo a matarem qualquer coisa. Ah, isso é bom, então. Coisa ruim. Não mata coisa boa. Pode ter, em 10% dos casos, um efeito colateral de uma situação autoimune, que ele ataca teu pulmão. Sim. 10%, 90% não tem nada. Só um cansaçozinho físico. Eu tô super normal. Voltei pro meu tênis, faço meu esporte, faço minha ginástica, tudo. Vida normal. Tenho um pouco mais de cansado. Tô dormindo um pouco mais que normalmente, o que não é ruim. Mas para, não acaba isso? Um ano, eu faço um ano. Eu vou pra... Sexta-feira agora, dia 7, né, no feriado, eu vou fazer meu quinto... Antes de viajar, eu vou fazer meu quinto... Quinta infusão. É injetável? 50 minutos. Eu vou no hospital, vou até o Einstein, faço 50 minutos, acabou. A químio era 5 horas. Deu medo? Porque esse negócio de químio é uma coisa que apavora um pouco. A químio me deu muito... Eu sofri bastante com a químio. Foi terrível. Coitado dessas pessoas que fazem anos e químio. Nossa, minha mãe fez. Não, é terrível. É terrível. Olha, porque aí começa... Tudo, encavala tudo. Aí você toma remédio pro efeito colateral, aí o remédio acaba com o teu estômago. Enjoada, né? Aí você não sai no banheiro, aí você fica enjoada. Olha, olha, é um show de horror. Esse aqui não. Olha como é que eu tô... Tudo ótimo, você tá super bem mesmo. Super bem, não sinto nada. Pouco demais de cansaço físico. Eu jogava 3 sete de tênis no sol, eu tô jogando 2. Nossa, mas vai bem. Eu jogava 2 horas de tênis em seguida. Eu jogando 1h15, 1h20 eu paro já. Eu fico um pouco mais cansado. Normal também, né? Mas assim, só por causa desse... É porque tá no sol também. Eu vou falar que era... Não, mas eu gosto de jogar no sol. Eu tô acostumado, mas assim, eu jogo com o meu gengo, que tem 40 anos, gente mais jovem. Eu sempre tive um preparo físico muito grande. E aí o médico falou assim pra mim, olha, só pras pessoas também ouvirem isso. Ah, mas não adiantou nada não fumar. Tá vendo? Quer ver se fumado, bebido? Não para, vai. Adiantou. Se eu fosse fumante ou sedentário... Tinha morrido antes. Tinha morrido. Não, a volta, 70% de chance de voltar. Acordo. Agora caiu muito pouco mais ainda. Então, não tô dizendo que não tem chance. Pode voltar. que me ajuda a me defender. Sim. É, eu acho que quando a gente fica nessa iminência da... Porque a saúde é uma coisa que você... Take it for granted. Você não liga porque tá ali. Na hora que você fala, perdeu, você fala, opa, eu não gosto de perder nada também, né? É o que a pessoa fala, né? Se você perder um olho, você vai ver a importância que tem um olho. Quando você acha que é tudo normal, né? Você sabe que eu tô... Eu tô com a perna estranha, né? Que eu quebrei isso. Eu vi que vocês estavam lá na época, né? A importância que você dá pra perna agora, né? Nossa. Eu vou falar que mobilidade é uma coisa que sempre foi muito importante pra mim. Eu não gosto de pegar elevador, tipo, dentro de casa eu pego escada. Mas quando você realmente perde o negócio... Eu fiquei numa cadeira de rodas cinco semanas. Eu vou te falar que eu estava surtada. É realmente... Quando você perde alguma coisa, as suas faculdades normais, as suas habilidades... Aí que você valoriza, né? Nossa. Aí você fala, meu Deus, por que eu não dei tanto valor pra isso? Isso tá aí pra tudo, inclusive das relações, viu? Pra tudo. Ah, é? Você perde uma relação e depois vai dar valor. É isso aí. Por que não dá valor enquanto você tá com a pessoa do teu lado, né? É verdade. Aliás, você já tomou algum pé? Já. Aí você ficou arrasado? Você foi atrás? Corre atrás? Não, assim, na verdade, no pé que eu tomei, que acho que foi um só, que eu não vou mencionar aqui qual foi, eu não quis. Mas você esperou? Eu quis sair fora. Aí quando eu saí fora, eu senti muita falta e a pessoa... Mas eu fiz de tudo. Eu movi o planeta pra voltar. E a pessoa mandou pro inferno. Mandou, é? Você mandou textão, fez tudo. Ah, você não quis? Agora você não vai ter mais. Ah, é? Eu achei que não era possível, que eu ia ter de volta a hora que eu quisesse. E você achou que ia morrer daquela desespero? Nossa. Eu sofri, perdi peso, eu não queria comer. Eu vou falar que é... Não sei se hoje em dia, com a minha maturidade, eu já não consegui encarar de frente. Não, a dor de amor é ruim. Mas eu era bem mais jovem. Nossa, dói aqui, né? É horrível. O que você vai falar pra Rafa? Porque a Rafa já tá quase agora no momento de se apaixonar. Não, eu falo pra ficar quieta por enquanto. Na hora que ela se apaixonar, você é o pai ciumento? Não, que o crush aqui, o crush ali, o crush, no way. No crush. Não quero saber. Não, você é pai ciumento? Eu sou um pouquinho assim, mas assim, mas eu sou moderno, sabe? Mas tipo a Rafa, vai. Agora que ela já tá começando... Não, mas eu passei isso com a Fabiana, passei com a Luísa, mas assim, eu... Ai, eu respiro fundo, mas eu não quero tolhêlas da liberdade. Então você tem que dar sempre aquela coisa do caminho. Sim. Cuidado, sabe? Não seja fácil. Tudo tem seu tempo. Não atropele, não antecipe coisas que não precisa fazer antes do tempo. Claro. Deixa de... Quando te fizer bem, quando te fizer uma coisa bacana e tal, aí você vai em frente com o namoro, com tudo. Mas vai devagar. É só isso que eu falo. E quando ela traz o bote pra casa, você dá uma olhadinha... Desde que bem orientadas, né? É aquele negócio que traz o bote pra casa, né? O pai vai lá, Oi, tudo bem? Esse tipo de ser bravo? Não, a Fabi falou... Eu vou contar uma piada aqui que você vai morrer de... A Fabi falou que quando ela trouxe o Bruno uma vez pra ver TV em casa, eu ficava entrando na sala. Chato. Aí tem uma piada boa disso, né? Aí eu fui fazer pipoca pra eles e eu gritei lá de fora. Ô, Bruno! Será que você tá aí? Quer ser meu gênio? Você quer pipoca? Não, sou Roberto. Agora eu quero pôr pica. Não, desculpa. Pera, não, pera. Solta, solta. Não vai botar no ar, hein? É a melhor parte. Essa é uma piadinha que é óbvio que não aconteceu comigo, né? Melhor parte. Mas ela falou que eu entrava muito na sala de TV. Pra dar uma olhadinha, se tava tudo bem. Às vezes tavam lá na cobertinha ali e tudo, né? Pra ver se tava com a mão naquilo, aquilo na mão, aquelas coisas, né? Deve já tá mesmo, né? Mas tem que ser mais moderno. Tem que relaxar um pouco. Você, tipo assim... Não sou aquele pai controlador. Não tem sentido. Você, por exemplo, a Rafa arrumou um namorado. Ela tem 16, 17 anos. Ela pode trazer pra... Não, ela tá com 13 anos. Mas se ela tiver com 18, vai. Não, aí tudo bem. Aí pode dormir em casa? 19. Se tiver namorando já um tempinho, tudo, vai. Inclusive, viajaram comigo. É, organizado. Vamos viajar junto. E se não deixar dormir em casa, vai dormir no motel. Não, no motel não dá. Não, ou qualquer lugar. Sei lá se existe ainda. O motel é da minha época. Não sei se ainda é moda, mas... Não, isso aí sempre todo mundo usa de vez em quando. Todo mundo usa. A gente tem aqui um quadro que é pode ou bode, sabe? Eu vou te perguntar se é alguma coisa pode ou se você dá bode total. Tá. É, tipo, pode esquecer o aniversário da esposa? Pode o quê? Esquecer o aniversário da Paula? Não. Se esquecer? Aí é bode. Tá, aí morre. Não, não morre. A Paula não é assim, mas assim... Mas você faz surpresa? Mas eu acho como dar falta de atenção, né? Porque... Mas nem como esquecer, porque já prepara a festa, ela tá esperando o presente, aquelas coisas. Qual é o aniversário dela? É 18 de fevereiro. Sim. E você faz toda uma graça? Ah, a gente faz sempre alguma coisa, né? É uma época um pouco ruim, meio férias, pré-carnaval, aquela confusão da nada, mas sempre tem alguma coisa, né? Não pode esquecer, não, de jeito nenhum. E, tipo, pode conversar de política, vamos dizer assim, no Natal, que é aquele... Sempre dá uns barracos no Natal, né? Chama a família e começa... Pode conversar de política? Acabar dando o barraco, né? Pode, mas acho que assim, ó, política, religião e futebol. Três assuntos que você traz pra mesa estraga o evento, entendeu? Se puder evitar, melhor. Porque são... Assim, eu sempre... Eu gosto da pluralidade de opiniões, eu não tenho nenhum problema. Mas eu sou muito enfático com as minhas, entendeu? Super enfático. Eu adoro trocar ideias. Você entra com a sua e sai com a minha. A minha que manda, é. A gente troca. Não, brincadeira, não é isso que eu estou falando. Mas, assim, eu acho ruim. Então, pra mim, é bode discutir esses três assuntos num dia que você está... Te curtindo. Tudo tem seu momento. Mas, às vezes, é legal num jantar você discutir política e tal. Eu não acho ruim. Entre parênteses, qual time você torce? Nem imaginar você... Eu torço de São Paulo, eu sou fanático. Eu nem imaginar você assistindo futebol, juro. Eu amo futebol. Minha mulher sabe uma coisa, uma regra em casa. Quarta-feira e domingo. Não precisa nem ser o meu time jogando. Tem jogo do Campeonato Brasileiro, tem jogo que eu assisto até os outros. Ela sabe que me deixa em paz. Então, ela marca jantar com as amigas, faz o que quiser. Domingo à tarde, quatro horas. Quer almoçar fora? Vamos. Quatro horas eu estou em casa vendo jogo. Gente, eu nunca imaginaria isso. Eu amo, amo. Agora meu time está numa baixa danada e estou num mau humor danado. Numa grande time, hein? Eu não vou nunca mudar. Você vai no estádio e tudo? Não ia mais, né? Aí eu fiz a maior besteira. Você vai dar risada. Nossa. Eu não ia mais no estádio porque os caras falam, Jô, você está demitido. Aquelas brincadeiras, né? Não, mas assim, a TV hoje em dia, tem uma TV de 140 polegadas em casa. É muito melhor do que no estádio. É verdade. Então, não fui mais. Só que, no dia do show do Coldplay, foi dia 22, se não me engano. Será que dia que foi agora, do mês passado? Teve vários. Eles ficaram aqui o mês inteiro. Teve numa segunda-feira. Dia 14 de março. Eles não iam embora, inclusive. Moraram. Mas no show, todos os meus amigos iam. E eu fui convidado no camarote do amigo. Toda a turma. A Paula falou, vamos, vamos. E o São Paulo ia jogar com... Aí um amigo meu, que tem um camarote maravilhoso lá, me convidou e tal. Você tem que ir. Aí eu levei a turma a São Paulina. A gente tomou conta do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. Arrependimento mortal. Foi 0x0 o jogo e perdemos nos pênaltis por água santa. Você falou só porque eu não assisti. E eu não fui no Coldplay pra ver o meu time perder uma semifinal com todo o respeito. Ah, você assistiu então? Você assistiu, você não foi lá? Não foi, não. Fui no estádio. Ah, entendi. Ah, entendi. Entendi, eu tinha entendido que você tinha no estádio e deu show. Eu vou ficar mais 10 anos sem no estádio. Vou ficar vendo na televisão. Gosta mesmo, que interessante. Amor, eu ia te perguntar aqui, colocaram pra gente falar se pode colocar palavras em inglês, mas eu já vi que você coloca pra caramba, né? A gente coloca, normal. Não dá pra falar budget em português. Como é que fala? Orçamento. Ai, gente, orçamento. Vou fazer um call. A gente usa no dia a dia, é normal, né? Mas eu falo pros jovens também, né? Gizamp. Como é que fala gizamp em português? Sabe quando você... Gizamp é o seguinte, quando você vai... Vai, você tem um termo de... Você vai comprar um apartamento, você coloca um termo de responsabilidade ou de intenção. Aí você vê uma coisa que tá mais cara, é mais barata, você troca. Isso nos Estados Unidos é crime, você não pode. Chama gizamp. Tem um nome pra isso em português? Não. Sabe, você dá um... Viu ali a mulher mais bonita, pulou. Sabe gizamp. Gizamp não pode. Nos Estados Unidos é contra a lei. Não sei. Não, mas sabe o que eu falo assim pro jovem? Tem que ter uma segunda língua boa. Você tem que falar bem inglês. Inglês é uma palavra... É uma língua que é muito importante. Os termos na computação, em todo lugar. É tudo inglês. É tudo inglês. Não, não dá. No mínimo. Se tiver mais línguas, melhor ainda. Se eu falo quatro línguas, isso me ajudou muito na vida. Uma delas não me ajuda nada, que é húngaro. Você fala húngaro? Ah, porque é tua mãe. Agora já esqueci um pouco, né? Porque já... Meu pai faleceu exatamente dez anos esse ano. Não, aos 93 anos. E em 2000 e... Minha mãe falou assim, em 2015, não, oito anos. Oito anos atrás. Há oito anos que eu não falo húngaro. Então você fala húngaro... Inglês, português e espanhol. Espanhol. O espanhol tá enferrujado agora, mas... É difícil, porque é... Se você vai falar um pouco... Eu não falo espanhol. Já vou errar rapidamente. Eu falo mal. Eu prefiro falar francês e italiano. É fácil espanhol pra português. É, mas é porque como eu falo... O italiano é mais difícil. Então eu... Aí eu misturo a espanhol e a espanhol. Aí é complicado. Obrigada. Como eu falo italiano, você vai falar espanhol, vira italiano. Quando você vai falar espanhol, vira francês, aí é uma confusão. É. Puxar o saco do chefe. Pode ou bode? Ah, é bode total. Não pode puxar o saco do chefe. Isso eu acho ridículo. Se alguém puxar o saco... Quando eu vim a puxar o saco, eu já bogeava total. Porque não tem necessidade, entendeu? Isso é uma coisa que... Eu acho que você tem que impor... Você não tem que... Você tem que conquistar teu espaço. Não tem que impor seu espaço através de artimanhas como essa, entendeu? Tipo, fazer um... Você conquista teu espaço fazendo bem pra empresa, trabalhando, tentando... Você pode até querer que teu chefe tenha conhecimento do que você tá fazendo, mas não ficar tapinha nas costas e... Não pode. Bajular o chefe, é ridículo. Então é bode. Bode. Passar uma garrafa de vinho no cartão corporativo. Pode ou bode? Bom, vinho eu não farei isso nunca porque eu não bebo, né? E um almoço? Eu acho bode. Eu acho que ter que confiar nele o suficiente pra que se ele tá passando isso é porque ele tá com algum cliente, algum prospect, algum negócio que é interessante pra empresa. Aí você tem uma verba que você tem que... A verba de representação. Dentro dela você pode fazer o que você quiser. Mas se for pra você comprar uma garrafa de vinho pra levar pra tua casa, pra tomar com a tua mulher e jogar na empresa... Bode. Bode, manda embora um cara desse. Tá demitido. É, exatamente. E levar marmita pro trabalho? Já levou marmita pro trabalho? Não pode? Mas por que levar marmita? O que é levar marmita? Levar comida? Sei lá, de repente tá de dieta, leva frango e batata doce. Tudo bem, se você for comer não na mesa ali. Eu não. Eu peço comida às vezes no escritório. Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Você vai no iFood, pede comida e acabou. Quando você não tem tempo de sair pra almoçar. E o funcionário então pode levar ou é bode? Pode levar e come no refeitório, tudo, entendeu? Não, pelo amor de Deus. Liga o exaustor. Ah, sabia que você ia falar que não. Não pode fritar a comidinha. Como é que chama aquilo? Não é exaustor? Como é que chama aquele... Não, não, na cozinha. Não é exaustor? Tem um nome. Eu sei lá como é. Coifa. Coifa, isso. Liga a coifa. Não, porque homem odeia. Aí a funcionária, a colaboradora tá fazendo bifinho pra criança aquele cheiro de coifa. Casa inteira cheirando comida? Bode. Não pode. Homem odeia isso, ó. Ah, porque vocês gostam desse cheiro? Você tá fazendo franguinho pra criança eu não ligo, mas eu me lembro do meu ex e ele falava Ah, esse cheiro de frango frito! Esse é mais chato que eu, hein? É mais chato. Eu falava Mas a Cris tem que comer. Aí fica todo mundo com medo. Mas desliga o frango frito. Gente, uma criança é comidinha da criança, né? Você vai em happy hour? Você gosta? Você não bebe, né? Não, não gosto. Como é que faz com a participação? Por causa disso que eu não gosto. Eu não vou. Raramente, assim, só se for muito importante estar lá com alguma coisa, algum negócio importante, senão eu quero ir pra minha casa. Acabou o expediente. Quer ir embora. Eu quero ir pra casa, relaxar, botar um short, botar uma camiseta. Pode ficar pelado dentro de casa? Não, eu não fico pelado dentro de casa. Não fico também, então é pode. Não, tem um monte de empregado, tem gente, não, não dá. Poderia, mas eu não fico. Não é uma coisa muito agradável você estar cruzando com o Roberto pelado. O Roberto pelado e tá de boxer shorts. Exatamente. Roberto, eu quero te agradecer. Você... Nossa, foi tão divertido. Passou rápido, né? Passou rápido. Eu tô gritando que eu tô tomando o seu tempo. Tem alguma coisa que você queira falar que a gente não falou? Não, foi um prazerzão estar aqui com você. Muito obrigada pelo seu tempo. Você deixa o teu entrevistado muito à vontade, né? A gente sempre teve uma relação muito gostosa. A gente se vê pouco, mas a gente tem uma admiração recíproca. Então, tô muito feliz de ter estado aqui com você. Tomara que as pessoas gostem do nosso podcast. Vamos gostar, vamos gostar. Espero, senão a gente empurra a goela abaixo. E você tá com os meninos, com o Eduardo e com o Bitelo? Você tá com o Bitelo? Sim, eu tenho um dos meus negócios é esse negócio de direito tributário, né? De recuperação de direito tributário. O Bitelo e o Michael Soares. Mandar um beijo pra eles, são incríveis também, né? Eu conheci, a gente se viu lá. Eu tava com eles antes, eu vim antes. Você tava lá com a gente. Eu vim antes. É verdade. Você chegou depois. Eu entrei sócio lá. Você chegou depois. E tá indo muito bem, viu? Eles são incríveis. Os meninos são muito talentosos, o negócio tá indo muito bem. Sim, eu vou chamar de problema aqui. Num país como o Brasil, onde os impostos são a coisa mais complexa, que tem nove entre dez empresas, não sabem pagar imposto. Sim. Então, a gente recupera crédito tributário de cinco anos pra trás. Tem um dinheiro na veia das pessoas. Incrível. Porque todas as empresas, por melhor que seja, tem problema, fez alguma besteira. E a gente tem um software genial lá, que em cinco dias te traz a situação tributária da tua empresa. E a gente recupera um monte de coisa que os caras deixaram passar no caminho. Eles são incríveis. Vou aproveitar e deixar um beijo pra eles. Tá bom, vou mandar. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, que você precisar da gente. Estamos aí. Manda um beijo pra família, pra essa filharada toda, pra Paula, pra todo mundo. Eu quero saber se eu fui bagaceiro ou fui chique aqui. Você é chique, né? Não dá pra dizer que você é bagaceiro. Você é super chique. Eu tava querendo extrair alguma coisa bagaceira de você, mas é impecável. Obrigado, meu amor. Muito obrigada, meu amor. O que precisar da gente, estamos aí. Eu vou chamar a Paula pra vir, hein? Não, chama, chama. Ela vai adorar. Eu vou dar uma força. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui com o meu podcast, Bagaceira Chique. Ative o sininho. Compartilhe. Bota lá pra gritar quando eu entrar o vídeo, né? Como é que fala isso? É alerta, alerta. Eu tô aprendendo isso agora. Muito obrigada por estar com a gente. Espero que tenham gostado. Um beijo. Fico por aqui. Obrigada. Fico por aqui.